Música Música Galera eu to esperado o dia Eu tô esperando o videozinho que eu tava esperando já há muito tempo Fazer as fusões das ilustrações de montaria Então no vídeo de hoje, galera, nós vamos fazer as ilustrações Tomara que não fale, galera Tomara que não fale Porque se falir, vai dar um prejuízo danado na evolução Aí eu vou ter que deixar pra outro dia E tem umas ilustrações aí que infelizmente falha Então já deixa o like aí, já se inscreva no canal que é muito importante E ativa o sim pra perder nenhum vídeo no canal E quem quiser comprar índice e tudo mais, galera Eu vou recomendar a DD Recargas, tá, galera? O Instagram vai tá aqui embaixo na descrição desse vídeo aqui, ó Vai tá aqui meu número aqui embaixo na descrição desse vídeo, meu WhatsApp Aí vocês me chamem lá e nós vamos negociar pra vocês Então, sem enrolação, vamos fazer esse videozinho Eu vou explicar pra vocês, rapidex aqui, galera Nós vamos fazer as fusões das armas, né? Tomara que saia alguma rara aí, vai ser bem interessante isso aí, né? Aí o videozinho vai ficar bem topzera Eu vou fazer as fusões de sublimar Eu vou deixar, acho que umas 20 nível 2 E o resto nível 3 Então... E aqui tá tudinho certinho, tá, gente? Então, se eu conseguir fazer todas as ilustrações de montaria Nós vamos ficar completo Aí a gente não vai precisar juntar esses negocinhos aqui, né? Então já deixa o like aí, galera E vamos nessa sem enrolação Deixa eu ver, vamos entrar aqui na... Nas opções aqui de fusão Deixa eu ver aqui a opção do sublimar Deixa eu ver... É esse daqui, mas olha só o tanto que vai vir 206 Interessante, é interessante mesmo Deixa eu ver... Aí aqui, galera, tá todo completo, tá? Tá todo completo Todas as imagens de montaria Se eu conseguir fazer, né? Só vai ser uma aqui que eu não vou conseguir fazer, galera Que se eu não me engano, acho que é essa daqui, hein? Essa daqui mesmo Olha a porcentagem dessa desgrama, galera Olha a porcentagem dessa desgrama Então eu vou meio que me acalmar nessa parte, tá? E eu vou deixar, acho que por último essa aqui, galera Porque eu tô com medo de falhar Se falhar uma Eu já vou ter que acrescentar mais dias pra fazer a evolução Porque eu tenho que fazer essa imagem, né? Então sem enrolação, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui Eu vou tá fazendo aqui as... Vamos fracassar aqui umas coisinhas aqui Deixa eu ver... Foi Deixa eu ver aqui Um, dois, três Beleza Vamos ver Um, dois... Olha só Já dá pra fazer uma rara aqui, hein? Se der sorte Mas sorte é uma coisa que eu não sei, galera Fracassou um E foi as outras duas Mas sorte eu não conheço, galera Porque sorte eu não tenho mesmo, tá? Infelizmente aí Quem segue o canal há muito tempo Sabe que eu sou um cara que não tem sorte nas coisas, né? Deixa eu ver Fracassou o Conde Ô, desgrama Eu tava sentindo que eu ia fazer um Conde nesse vídeo Eita! Como vocês podem ver, galera? Só fracassou as melhores armas, hein? Que foi o Conde Foi o... Bastão Maia, né? E... Só as armas de dano Duzentos e quarenta e seis É o que fracassou, né? Mas é uma desgrama mesmo, hein? Deixa eu ver Tem duas chances de bola de Natal Hum... Bem interessante, né? E se eu não me engano A bola de Natal é Fugura Então já é uma vantagem boa aí, hein? Deixa eu ver Aí tem a famosa abóbora aí Legal E tem esse... Que eu vou deixar por último, tá, gente? Porque se sair uma arma dessa, velho Vou parar de jogar de Natal E a pessoa, galera Se sair uma arma dessa E eu paro de jogar É zoeira, tá, galera? E a pessoa, se sair um negocinho desse aqui, ó Já vai valer a pena Não ter trocado lá no evento Dia dos Pais, né? Então deixa eu ver Eu vou tentar fazer Pelo menos umas... Umas vinte disso aqui Não, vinte não Já dá pra fazer muito mais, né, Gabriel? Vou tentar pelo menos deixar... Não, vamos fazer tudo, galera E vou deixar acho que umas... Quarenta de nível um, tá? Então vamos nessa aqui Acho que vai ser Rapidex aqui pra vocês Fracassou uma Duas, três Já fracassou três, galera Quatro Cinco Cinco, galera Ô meu Deus, seis Seis, 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 seis Ó, agora não tá fracassando mais não, hein? Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Vai indo aí Sete Já perdemos muita sublimar nível um, né? Oito, nove Dez Eita Prega, mano Onze Vou deixar acho umas cinquenta Uma cinquenta dessa aqui, galera Acho que umas cinquenta tá bom, né? Acho que tá bom, mais ou menos Doze, né? Fracassou doze Deixa eu ver Doze Treze Caramba Treze, quatorze, né? Quinze Dezesseis Caramba Já perdemos bastante nível um, hein? Não Dezesseis, dezessete, né? Dezessete Dezoito Dezenove Vinte Deixa eu ver Vinte e um Vinte e dois Vinte e três Falhou Trinta e quatro Então vou deixar cinquenta e uma nível um E acho que ficou quantas nível Nível dois Deixa eu dar uma olhadinha aqui Deixa eu ver Ficou umas Só Ficou bastante, galera Ficou bastante Eu vou deixar pelo menos umas Umas Trinta nível Nível dois, galera E o resto é nível três Porque eu vou Tacar full Na arma aqui, ó Full Full 3 Default cinco ponto zero, né? Vou tentar pelo menos fazer umas 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 Vinte Vai ser bem interessante Tomara que dê certo aí Deixa eu ver Deixa eu ver E vamos nessa, né? Vou pelo menos deixar umas vinte nível dois Tomara que dê certo aí Ó Interessante que não falhou nenhum até agora, hein? Deixa eu ver Vou deixar umas Vinte nível Falhou uma Deixar umas Vinte e cinco Não, vinte e três Tá bom, tá bom demais Então nós tem umas Fracassou só uma Infelizmente, tá, gente? Deixa eu ver Nós tem umas Vinte e sete Olha só Interessante, hein? Interessante Então eu vou começar já Deixa eu ver O que eu posso estar fazendo Eu vou estar começando A fazer as Fulgura As imagens, né? Vou começar A meio que Pelas fácil E depois eu vou Maneirando Caso difícil, né? Então deixa eu ver Vamos fazer primeiro Uma dessa Opa Já foi com sucesso Então já vamos Descartar essa aqui Já fizemos uma imagem Já de Montaria Segunda é essa daqui Beleza Já foi E eu vou descartar A terceira é essa daqui Beleza Até agora tá fácil Tá fácil A quarta é essa daqui Vamos agora Abaixar aqui E a quinta Beleza Tá tudo certo Essa daqui Vai ser a última Vamos ver Vamos fazer isso aqui Fracassou aí, galera Já fracassou uma Que é a de Noventa De taxa Como vocês podem ver É, galera Deixa eu ver Foi com sucesso Essa aqui Também foi Essa daqui Essa aqui vai, né Então Infelizmente Infelizmente Fracassou Foi a Tigre, né A Tigre E vamos Tentar Essa daqui A Tigre Eu vou deixar Pra depois, né E foi Nossa Que sorte, hein, galera Falhou a Tigre E foi a melhor Que a gente Queria Eita Sorte Da Prega Então a gente Vai tá partindo Agora pras armas E eu vou deixar Tudo Tudo no jeitinho Pra tirar A foto aí Da capa Da capa do vídeo, né Deixa eu ver A thumbnail, né Vamos ver O que eu posso Tá fazendo aqui Primeiro Eu vou tentar Primeira lança Não foi Vou tentar Uma bola de natal Pra ver se vai Não foi Isso aqui eu vou deixar Por último, tá, gente Vou tentar um chique Não foi Vou tentar uma bola de natal Não foi E vou tentar Uma dessa aqui Foi Foi Eita delícia Foi nem nenhuma Mas beleza, galera Pelo menos Foi a que eu queria Tanto, né Que é aquela fortinha lá Deixa eu ver Aqui tá tudo certo, né Bom, gente Já foi um começo Legal Então Como eu posso dizer, galera A evolução Vai sair Semana que vem Já que falhou A tigre Eu consigo juntar Até semana que vem Duzentos e pouco, né Acho que Duzentos e setenta Se não me engano Até lá Eu consigo juntar Tudinho, galera Tudinho mesmo Infelizmente Fracassou uma, né Não era Não era bem exato O que eu queria Mas infelizmente Fracassou, né Fracassou Mas a gente conseguiu Fazer bastante Imagem, né Imagem de montaria Então, galera Só fracassou Uma imagem mesmo Então eu vou deixar As imagens Tudo aqui, ó Deixa eu ver Deixar aqui E vamos esperar, né Que o vídeo Vai ser muito top, galera Não perca Que esse vídeo Vai ser muito luxuoso Olha só, hein Só as imagens Monstruosas Deixa eu ver Vou guardar aqui Deixa eu estar Colocando isso aqui Para não ver Se está pegando O resto das imagens Olha só Você é doido, mano Só fracassou A do tigre Mas tudo bem, né Infelizmente Fracassou a tigreza Então Acho que até Deixa eu ver Hoje é sábado Eu acho que até Galera Até Deixa eu ver Que dia é mais ou menos Eu acho que até Quinta-feira A gente consegue Tomara, né Tomara, tomara Deixa eu ver Eu vou ter que liberar espaço Aqui, mano O que eu posso estar Jogando fora aqui No momento Eu acho Que eu vou Jogar Eu vou jogar Isso Não, isso aqui Eu vou jogar fora Não Ah, vou jogar fora Ah, não Vou jogar não Cancela Vou jogar não Tô com dó Gravando Canal Canal Biel Dd Gravando Canal Biel Dd Um salve Pra todos vocês Galera Então Bora tá Guardando aqui As coisinhas Nossa, mano O mais top Deu sucesso Boa Aí sim Curti demais Então aqui tem 3, 6, 9, 10 Imagens Galera É pra completar 11 Mas falhou uma, né Infelizmente Então nós vamos estar Juntando as 257, né 257 Que eu tenho mais 3 aqui Pra tentar fazer aquele Tigre maldito Que foi ele que fracassou, né Foi o tigre que fracassou Então, galera Será que aqui nós já pegamos Quanto de FC purinho? Porque eu vou fazer assim, galera Na evolução Na evolução Eu vou estar O pano O pano das coisas Tá ativando Pra ficar já No começo já bem top A evolução E... E deixa eu ver Aí eu vou ativar No finalzinho Pra ver o tanto de FC Que a gente vai ficar Tem umas coisas aí Que a gente vai estar ativando Que é bem interessante mesmo E olha só o tanto Olha só o tanto Então Isso tudo aqui, galera Será que dá pra gente Conseguir colocar Deixa eu ver Será que a gente consegue Colocar 2.0 Aqui na arma 147 Se eu não me engano 5.0 Aqui na arma Será? Será? Ninguém sabe, né Ninguém sabe Então deixa eu ver aqui Os salves aqui Que as pessoas Brancas Só salve Qual é o certo Só VIP 6 Não entendi Sua pergunta Um salve aqui Deixa eu mostrar A série de vocês Um salve aí Tamo junto Conta de vocês Tá Topzera Topzera mesmo Aí sim Tá legal Deixa eu responder A pergunta aqui Da Branca Que eu não entendi Muito bem direito Não Salve Formigão Tamo junto Branca Qual é o certo? Só VIP 6 Responde Eu não entendi A pergunta dela Não entendi Branca Salve aí pra você Eu não entendi Mais ou menos O que ela quis dizer Eu acho que ela quis dizer Que ela quer comprar Um pote de XP Na loja Qual é o certo? Só VIP 6 Não entendi Não entendi Mais um salve aí Pra todos vocês Eu vou responder ela Aqui em off Aqui galera E vamos nessa Deixa eu ver aqui O que a gente pode Estar arrumando Aqui na conta friseira Ó galera Então esse aqui Foi o vídeo de hoje Espero que vocês Tenham curtido O que vocês acharam Desse vídeo aí? Eu gostei demais Pelo menos Foi a que eu queria E fracassou A que eu pensava Que ia dar sucesso Infelizmente Acho que até Deixa eu ver que dia Mais ou menos Acho que até Quinta-feira Até quinta-feira Acho que eu consigo Juntar 257 Acho que até lá Eu consigo Ainda mais Que tem a Cinderela Que eu vou estar Pegando umas 10 Então vai ser bem interessante Então galera Se vocês curtiram o vídeo Deixa o like Compartilha com o geral E tamo junto Se inscreva no canal Se inscreva aí Pra não perder nenhum vídeo E ativar o sininho Então valeu E é nóis E fui!